Eu sou a mesma, eu sou a mesma, eu sou a mesma Já sei, os cabelos cortei, está bem Os meus olhos pintei, mas sei Não faz mal, porque eu sou igual Ao que sempre fui, serei sempre igual Eu sou a mesma, eu sou a mesma, eu sou a mesma Já sei, os cabelos cortei, está bem Os meus olhos pintei, mas sei Não faz mal, porque eu sou igual Ao que sempre fui, serei sempre igual Eu sou a mesma, eu sou a mesma, eu sou a mesma Eu sei, gosto de passear E ver o sol e o luar Mas habrá quem possa criticar Se eu sou assim, gosto de sonhar Já sei, os cabelos cortei, está bem Os meus olhos pintei, mas sei Não faz mal, porque eu sou igual Ao que sempre fui, serei sempre igual Eu sou a mesma, eu sou a mesma, eu sou a mesma Eu sei, gosto de passear E ver o sol e o luar Mas habrá quem possa criticar Se eu sou assim, gosto de sonhar Já sei, os cabelos cortei, está bem Os meus olhos pintei, mas sei Não faz mal, porque eu sou igual Ao que sempre fui, serei sempre igual Eu sou a mesma, eu sou a mesma Eu sou a mesma, eu sou a mesma 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 Amém Eu sou a mesma